O que comer antes ou depois da musculação? Tá com essa dúvida? Vamos solucionar no vídeo de hoje. Me diz agora o que você come antes e depois da musculação. Escreve aqui nos comentários que eu quero saber. Me responde também se você tem horário para comer. Sim ou não? Muito bem, antes de começar o vídeo, gostaria de lembrá-los que temos camisetas para vender no site da loja, loja.com.br barra goiabas. Então, vão lá comprar uma camisetinha muito legal para você fazer a sua musculação e vamos conversar sobre o que comer antes e depois da musculação. Tem muita gente que tem essa dúvida e eu acho importante da gente sempre lembrar que a nossa alimentação tem que ser vista de uma forma mais global. De uma forma, pode ser diária, pode ser semanal. A que costuma funcionar melhor é a diária mesmo. Ver sua alimentação ao longo do dia. Tudo que você come ao longo do dia importa. E a melhor forma de organizar a alimentação, para mim, é a seguinte. Eu tenho uma noção da quantidade geral de calorias que eu quero consumir num dia. Aí eu divido essa quantidade total de calorias em cinco refeições, que são as refeições nos horários que eu consigo fazer com o meu estilo de vida. E todas as refeições têm carboidrato, proteína e gordura. Eu tento sempre dividir igualmente, né? A mesma quantidade de proteína, de carboidrato e de gordura nas cinco refeições. Mas claro que não é sempre possível. Tem hora que é mais fácil você consumir um pouquinho mais de carboidrato. Tem hora que é um pouquinho mais fácil você consumir mais gordura. Mas qual é essa imagem geral dessas cinco refeições parecidas, semelhantes aí na sua cabeça? Eu treino em algum dos horários que eu faço essas refeições. Claro, sempre respeitando o horário ali de digestão, né? Eu tento dar sempre uma horinha ali, depois que eu comi qualquer coisa que seja. Para o meu corpo poder fazer a digestão direitinho. Para eu não passar mal treinando, né? Não ficar enjoado, etc. Eu geralmente treino de manhã. Então eu tomo o café da manhã, espero pelo menos uma horinha, treino e aí depois a refeição que eu vou fazer. Depois não é um pós-treino, é o meu almoço. Essa coisa de comer imediatamente antes ou imediatamente depois e tratar essas refeições como pré e pós-treino. Elas têm menos benefício do que muita gente pensa. Isso é o tipo da coisa que tem muito mais funcionalidade para quem é atleta. Para quem está em um nível muito avançado, que qualquer coisinha que você mexer vai dar um resultado um pouquinho melhor. Atleta ou gente mais avançada precisa mesmo desse tipo de detalhe no dia a dia dos treinos. Para poder ter um resultado melhor. Mas para a maioria das pessoas não faz a menor diferença. Se você estiver se alimentando bem ao longo do dia, isso já vai ser mais do que suficiente para ter resultado. Não adianta, por exemplo, você fazer um belo treino de musculação. Depois ir lá tomar seu whey protein caríssimo que você comprou. Porque ele não vai causar a hipertrofia que você quer se você não tiver um consumo geral diário de proteína. E obviamente não dá para ter esse consumo diário total vindo desse whey protein caríssimo. Você vai ter em outros momentos do dia que comer tua carninha, comer teu ovo. Se você for vegano, você vai ter que comer seu grão de bico, sua lentilha, feijão, outras fontes de proteína. Então assim, suplemento não salva a vida de ninguém com questão da alimentação. Ele ajuda, ele suplementa. Agora, se sua alimentação é porca, pode gastar o dinheiro que for com seu whey protein que ele não vai resolver tua vida. Dá para ganhar músculo, dá para ficar bem definido comendo só comida. Pode ser um pouquinho mais difícil em alguns momentos você mastigar mais vezes aquela comida do que simplesmente tomar alguma coisa líquida, obviamente. Mas dá para ganhar músculo comendo arroz, feijão, macarrão, frango, carne vermelha, batata, grão de bico, leite a ver, etc. Coisas que a gente come todo dia. Que você acha na feira, que você acha no mercado, que você acha em qualquer lugar. Então para mim a melhor forma de organizar é assim, é sempre ter carboidrato, proteína e gordura. Tanto na refeição anterior ao treino, quanto na refeição posterior ao treino. Que no meu caso, a mais comum é anterior ao treino, seu café da manhã e a posterior ao treino, seu almoço. Se você ficou chateado porque achou que eu ia falar aqui para você tomar algum suplemento específico, deixa aqui embaixo nos comentários. Queria suplemento! Mas a verdade é que tem muita gente que pode conseguir resultado sem precisar tomar suplemento aí, comendo sua bananinha, comendo seu iogurte e comendo quem sabe de pós-treino, ou arroz e feijão, né? Que é uma bela combinação brasileira aqui que funciona. Faz o seguinte, vai nesse vídeo aqui e faz a continha que eu mostro nele para ver quantas calorias você pode consumir num dia sem alterar seu peso. E aí você começa a organizar a sua alimentação dividindo essa quantidade calórica nas refeições que você faz hoje, né? Se você faz três refeições, divide nas três. Você faz quatro, nas quatro. Você faz cinco como eu, faz nas cinco. Esse é um bom começo para você organizar o que você vai comer antes e depois da musculação. Se tem alguma dúvida sobre musculação, deixa aqui embaixo nos comentários. E abraço!